Vão aprender sobre a dor. Mais dor! 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 Querem desistir? Nunca. Poderão servir a ronfa a partir de agora. Esse é o espírito, mas ainda precisam passar pelo teste final. Que teste? Lutar com o tubarão, é claro. Conheça o predador mais feroz do oceano. O Bob. Objeto inanimado não é páreo pra... O que você tem? Isso é borragem interna, não é páreo? Por favor, páreo! Tuxê! Bob! Um já foi. Faltam dois.